Yo! Tamo aqui de volta pra mais uma aventura em The Front. Valeu, brozada, muito obrigado aí pelo feedback positivaço do primeiro episódio. Vocês são top, são demais, cara. Muito obrigado mesmo, tá? Se tornou a série? Não. Mas a continuidade desse jogo aqui no canal vai depender, obviamente, de vocês, né? Então, quer garantir o terceiro episódio? Já sabe o que fazer, né? Curte, comenta e compartilha, beleza? Que isso ajuda demais. Muito obrigado pelo feedback positivo, como eu já falei. E muito obrigado também aos membros apoiadores desse canal. Vocês são top, são demais, cara. Vocês se fortalecem demais pra que o sonho desse maluco aqui se torne realidade, beleza? O nome de todos vocês tá passando aí embaixo pra que fique imortalizado aqui no canal. Bom, vamos lá, brozada, no último episódio, no primeiro episódio, na verdade, né? A gente já fez isso aqui, mas, sinceramente, eu tô achando que tá um pouco grande, tá? Eu vou deixar assim por enquanto, porque a gente vai, acho que no nível 18, se não me engano, a gente vai habilitar a construção de pedra. Então, eu acho que eu vou ter que demolir tudo isso aqui, tá? Eu acho, beleza? Mas, vamos lá. É, que nível que eu tô aqui? Onde é que eu vejo o meu nível? Meu crame, esqueci. Nível 8. A gente tá já chegando no nível 9, que vai habilitar a armadilha de peixe aqui, cara. Vai ajudar demais isso aí, beleza? Bom, vamos lá. Eu vou pegar alguns recursoszinhos aqui, pra gente upar logo. Aí já upou. Beleza, ok. Aqui, ó. Já habilita isso aqui, ó. Bancada de químico, aí sim. Será que a gente faz munição nela? Borracha. Armas. Bora ver. O que que habilitou aqui? O que que é isso? Pistola de pederneira. Tá, o que que é isso? Aljava. Ué, mas... Aumenta a velocidade de recarga... Ah, muito bom, hein? Muito bom. Estruturas. Tem alguma coisa? É, tem sim. O que que é isso aqui? Cesta de peixe e... Ah, cadê o outro? Plano de horta. Boa. Vamos poder plantar, brozada. Veículos. É no nível 16, o primeiro. Vocês falaram nos comentários aí que o primeiro veículo, ele é inútil, né? Inútil em que sentido? Ninguém... Não explicaram o motivo, né? É porque ele não tem inventário? É por quê? Armadura. Tem aqui, ó. O que que é isso? Cartucheira de bolso. Desbloqueia um slot de inventário. Pode ser colocado em peça de roupa de cima. E calças. Suprimentos, ok. Suprimentos. O que que é isso? Peixe grelhado. Uma comidinha, né? E aqui, isso é... Jamer. Simples. Este dispositivo usa fragmentos de éter para bloquear sinais dos controladores das criaturas, o que pode liberá-los e permitir que você os recrute como seguidores. Ah, vocês falaram que aqui tem... É meio que... Conan, né? A gente pode recrutar a galera e tudo mais. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer... É isso aqui, ó. Oito cordas. Ah... Olha, eu tinha feito um monte de corda, cara. Entendi. Acho que cancelou. Quando eu fechei o jogo, acho que foi isso. Tá. Bota para fazer tudo que for de corda. Enquanto isso, eu vou pegando mais fibra aqui, cara. Pronto, já faz aí. Por enquanto, eu vou fazer uma só para a gente testar como é que funciona, né? Uma rede de pesca simples que captura peixes. Último apenas em água. Ah, não me diga. Sério? Nossa, cara. Ah, isso aqui é ferro. Cara, eu não sei se isto é muito abundante no mapa, mas eu estou achando que eu escolhi um lugar bom para fazer base, viu? Porque tem minériozinho aqui, ó. Não sei se está muito... Como é que eu posso dizer? Muito... Putz, esqueci a palavra. Muito frequente, não. Muito recorrente. Acho que tem... Não sei se tem muito pelo mapa todo, mas aqui está bom, hein? Pronto. Bora colocar aqui. Ah, tem que estar dentro do... Não é porque eu estou longe. Calma lá. Ele tem que estar dentro do raio, eu acho, aqui, hein? Da minha clan, hein? Ok. Ah, dá para botar... Deve ser aqui. Aqui, mais ou menos. Tá. Abri. É, aparentemente eu vou ter que... Só esperar, né? A menos que eu tenha que colocar alguma isca, alguma coisa aqui. Não sei. O que é isso? O que é isso? Semente de tomate. Bora ver. Sei lá. Deixa aí por enquanto, tá? Show de bola. Show de bola. Estamos já alcançando o nível 10 aqui. E bora lá. A gente precisa agora fazer... Nossa armadura, né, cara? Ó, habilitou umas coisinhas aqui, ó. Fornalha de pedra. Não sei se a gente já deveria colocar isso aqui já para estar trabalhando com os... Os lingotes, cara. Escavadeira movida à força humana. Ele vai ter que ir recrutar alguém. Eu não faço ideia como que recruta, cara. Talvez a gente devia só seguir o tutorialzinho ali, do lado direito, né? Vamos lá. A gente tem que fazer armadura. Cadê? Aqui. Vamos nessa, né? Cria aí. Cria aí. Falta duas fitas. Fita tá na mão. Já upamos com o nível 10 aí. Ok. Ainda temos o capacete. E ainda temos a luva, que precisa de mais duas fitas. Duas fitinhas. É... É a luva. Aqui. Beleza. Show de bola, fi! Agora, como é que nós fazemos para equipar mesmo isso aqui? Utilizar. Ok. Utilizar, utilizar, utilizar. E utilizar. Ó. Da hora, mano. A mão dele fica, ó. Bacana. É, boi. Da hora, da hora. Ok. Fazer uma barreira de madeira. Fazer um... O que que é barreira? Barreira de madeira. É isso aqui. É um portãozão, no caso, né? É isso aqui. É bom que a gente consegue colocar fora, né? Eu poderia... Agora o certo é isso aqui ficar... É isso aqui ficar por dentro. É. É. Não faz sentido. Senão o inimigo... Se eu colocar esse... Tronquinho por fora, o inimigo vem aqui e quebra aqui e o negócio cai pra cara. Blum. A gente pode seguir esse, mais ou menos, ó. Como é que gira aqui? Aí, ó. É... Fazer portão de madeira. Vixe, eu acho que é esse portão que tá bugado, que tão falando, hein? É... Eu acho que é esse. Mais madeira e mais fibra. Aliás, corda, né? Já vou meter... Olha aí. Faça aí, fi. Faça corda pra nós aí, fi. Ó. Da hora isso aqui, ó. O machado, ele quebra. Aí é igual o arco, né? É só tu apertar um de novo que ele, ó... Ou ele crafita outro, ou ele já... É... Repara, né? Aqui, ó. Eu acho que ele crafita outro no caso. Não, eu acho que ele repara mesmo. Acho que é. Acho que ele repara mesmo. Ah! Eu acho que é aqui, ó. Com isso aqui que a gente pega o inimigo, eu acho, ó. Com o laço, hein? Mas deixa... Vamos seguir o tutorial que eu acho que ele vai dar... Um norte legal pra gente, cara. Bora ver se tem peixinho. Uuuu... É, não comeu nada daqui, né? Areia. Ok. Usado pra criar concreto e silício. Beleza. Show de bola. Tem que colocar mais dessa, né? Já temos um peixinho pra assar aí, cara. Deixa eu ver aqui. Já vamos assar ele pra gente testar aqui. Vixi! A carne estragou aqui, hein? Parabéns. Pó de carbono. Eu acho que é a cinza, no caso, né? Tá, é aqui que coloca, no caso, né? Não. Bate com... Aqui. Ativar. Bora ver. Eu tenho que clicar aqui. Ah! Dois pra um, velho. Sacanagem. Tá. Então eu tenho que colocar mais armadilha, brusada. Colocar bem mais. Boto mais umas cinco aí, que eu acho que... Umas quatro. Eu vou colocar essas armadilhas aqui no cantinho, na verdade, tá? Por que no cantinho, Tukazit? Porque, sei lá, pra gente... Se a gente for atacado, a gente protege isso aqui. Tem que proteger a nossa comidinha, né? É o gordo. Dane-se a base toda. O que importa é a minha comidinha, né? Tá, estamos no nível 10 aqui. Bora ver o que a gente consegue já desbloquear, né? Aqui não dá nada. Aqui dá... O que é isso? Esfolamento eficiente. Eficiência de coleta de carne mais 15% só pode ser equipada em facas. É, eu não entendi se é um modificadorzinho. Eu tenho que testar, né, cara? O que é isso? Sinalizador do espaço-tempo. Isca de criatura. Emite um sinal pra receber suprimento e marca uma área. De raio de 125 metros como seu território. Coloque materiais dentro pra manter as estruturas em um raio de 50 metros. Ok. Monstros invasores podem ser atraídos para esse dispositivo. Requer mesa de construção. Ah, tá. Tem isso aqui. Ah, não cliquei ainda, né? Ok. Veículos, nada ainda. Armadura, nada. Armadura no 12. O que que é isso? Forro térmico. Hum... Pode ser colocado em tops e calças. Entendi. É tudo uma espécie de modificador, né? Suprimento próximo vai ser no 11, eu acredito. Tecnologia. O que que é isso? Virar piso. Parece um piso de madeira normal. As criaturas que passarem por cima dele cairão. Ah. Começa a vir as armadilhas, né? Interessante. Ok. Tá. A gente tem que fazer o seguinte. Tem que explorar, cara. Deixa eu ver se sai mais um peixinho, pelo menos, pra poder o jantar ali. Porque... Ou almoçar, no caso. É, demora. Vem bastante areia, né? A areia vem. Uh... Vem até camarão, fi. Interessante. Camarão, dá pra comer cru, não dá não? Ó, agora sim. Agora é sucesso. É bom que... Vai chegar o momento que vai começar a estragar bastante. Aí, ou seja, provavelmente a gente vai ter alguma espécie de material pra biocombustível. Alguma coisa assim, tá? Bora lá. Vamos comer. Pronto. Faz aí, ó. Agora o camarão. Eu não consigo comer ele. Porque ele não tem receita dele aqui. Não habilitou, não. Oh, caramba. Deixa eu ver. É, não dá não. É, deixa eu ir pra estragar então, né? Peixe grelhado. É interessante que ali, ó. Tem dois peixes grelhados, certo? Quando eu comer, ele já come... Ele come de dois em dois, cara. Ó. Ah, não. Eu comei um só. Ah, tá bom. Não, eu comei os dois. Tá vendo? Estranho, né? Bom. Tem mais... Vai ser... Ué. Ah, é. É dois pra um no caso. Tinha dois, entendi. É. Não sei se vai dar pra encher não, cara. Vamos lá. Deixa quieto. Não, calma. Deixa eu apagar pra não consumir minhas madeirinhas, né? Camarãozinho vai ter que ficar ali mesmo. Vai estragar. Não tem problema. Não tem problema. Dele ainda. Vamos beber uma aguinha. Pronto. Agora a gente tem que meter bronca, cara. Deixa eu descarregar tudo que eu tenho aqui. Pra gente não ficar... Explorar descarregado, né? Obviamente. E... Acho que eu deveria colocar até outro baú aqui. E também... Fazer flash aqui. Porque é a única maneira que a gente tem de... Tretar com os bichos. Tem a arma da perderneira? Tem. Aliás, da pistola no caso, né? É, da perderneira no caso. Pederneiras. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Ah, aqui pô. Os espaços pro modificador, ó. Interessante. E a faca? Faca tem dois também. Hum... A gente tem que melhorar essas coisas aí, hein? Brousada. Ó. Agora... Qual que é a munição? É... Impressionando pra durar uma lenta. Usa pelotas de chumbo. E onde... Balas de chumbinho. Acho que é isso aqui, né? Cara... Pepita de sal inorgânico. Eu não faço ideia de onde eu consigo isso. Pepita de chumbo nós tem. Ué, mas... Eu tenho um aqui, cara. Bota pra lá. Vai. Já dá pra fazer muniçãozinha aqui, hein? Cara, eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer. Vou tentar fazer. Passa pra lá. Cadê a... Aqui? Oxi. Bora ver se ela é boa, né? Boa não vai ser, né? Que é uma arma barata e uma arma inicial, né? Mas pelo menos... Bora ver se ela é melhor do que o arco, né? Vamos testar. Agora munição. Dá pra fazer quantas aqui, campeão? Você perdeu a proteção novata. Ok. Tá, tá. Peraí mais aqui em diante. Fique ligado. Tá, né? Fazer o quê? Só dá pra fazer uma? Como assim? Ah! Nossa, só dá pra fazer uma, cara. Como que eu consigo? Ah! Provavelmente é quebrando pedra. Provavelmente é quebrando pedra. Deixa eu testar. Não. Pior que não. Vai ser algum outro tipo de minério, hein? É. Vamos ter que se virar com flecha mesmo. Eu consigo fazer flecha. Consegue. Eu consigo fazer na mão. Ou seja, a gente não precisa... Não tá preso a uma bancada, né? Tá, tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer flecha mesmo. E a gente vai sair. Porque quanto mais a gente demora, mais a nossa barrinha de fome ali cai, né, fi? Antes da gente ir. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na tecnologia. Suprimentos. Onde é que eu acho do camarão, cara? Pomada. É, não sei. Camarão. Como será que a gente assa ele, velho? Talvez seja com uma panela, né? Camarão, como é pequenininho. Talvez seja em outra estrutura, cara. Vamos dar um pulinho ali, brusada? Vamos ver o que a gente consegue, né? Vamos tentar não se afastar muito de casa. Porque se a gente morrer, a gente tem que andar muito pra pegar tudo de volta, né? Boa. Pepitinha de chumbo e madeira. Obrigado de nada. Vamos ter que ir à noite mesmo, né? Fazer o quê? Meu TDAH acabou esquecendo de fazer o portão, né? Se bem que, como eu falei, parece que os portão estão bugados, cara. Bora lá, né? Putz, pior que a noite vai me quebrar. E eu nem peguei a pistola de pederneira. Também só tinha uma munição, né? Vamos descobrir como é que consegue o sol, cara. Cara, o jogo tá bom, mano. Tá bom. O jogo tá bem interessante. Obviamente que, assim... É... Eu tô falando com base nesse início de game, né? Aparenta ter bastante coisa pra fazer e tudo mais. Deixa eu comer uma frutinha ali. É, ele tudo ele come de dois em dois, cara. É... Mas, assim... Eu também não vou dizer que tá muito bom o jogo. Porque eu joguei pouco, né? Igual no Sunkinland. No Sunkinland eu comecei, tipo, elogiando horrores. E depois, no final, tava criticando pra caramba. Então, né? Dessa vez eu vou tentar me conter um pouco. Mas o jogo tá bacana. Tá bacana. Os recursos... É... Recursos não, né? As mecânicas... Ele já tem mecânica de recrutar, de lacar e tudo mais. Isso já é um avanço. Já é uma parte avançada do desenvolvimento do game, cara. O jogo não tá precisando de otimização. Tá. É... Mas tem bastante coisinha pra fazer. Bastante coisa pra explorar. Tá bacana. Tá bacana. E sem contar que no... Olha, tem um maluco ali, ó. Sem contar que no preço que eu paguei nele, no lançamento, né? Acho que ele tava com 20% de desconto. Então, acho que ele tava... Deixa eu ver... 60 menos 20% dá 12 reais. 48, não é isso? Acho que eu paguei 48 reais. Então, tá um preço bacana, tá ligado? Só que essas coisas quebram, não, né? No lixinho aqui de novo. Ok. Areia. Tá, é o seguinte. Agora, no escurinho. Todo mundo aqui é inimigo, então? Acho que sim, né? Pior que se ele tiver armado, eu tô lá... Errante da foice. Tá. Eu vou tentar chamar ele, mano. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Vou de lança, vou de lança, vou de lança. Vem cá, Jão. Bora ver se não vai dar ruim, né? Toma. Ó, eu acho que isso aí é quando a gente pode recrutar ele, hein? Ai, sai, maluco. Ai, eu vou morrer. Não dá pra lotir ele, não? Livro de talentos. Pronto. É isso aqui que eu vi, que a gente upa os talentos aqui, no caso. Você tem que ter um nível e a quantidade de livros. Eu só tenho um, né? Então tem que matar a gente. Tenho quatro, na verdade. Usado pra desbloquear talentos, principalmente encontrados por meio da exploração. Ok. Bacana. Que aí faz você não ficar... Tipo, só num cantinho ali, né? Na zona de conforto. Enquanto não tiver... Esse ali é o quê? O que ele diz, né? Qual é a arma que o maluco tá... Ó, de foice também. Na cabeçola. Na cabeçola. É, não tem... Ixi! Tome! Eu vou tentar levar um maluco desse pra casa. Eu não sei a utilidade dele ainda, né? O negócio é na cabeçola aqui. Tome. Ai, ai, ai. Corre, corre. Corre, 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 corre. Toma, na jaca, misera. Toma. Hehe. O que que é isso? Boa, boa. Tá bacana. Ok, pega tudo. Show de bola. Sumiu! Então, sete livrinhos a gente já tem, né? Interessante, interessante. Interessante, interessante. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que que tem de comidinha? Tem que ficar esperto disso aqui pra não estragar, cara. Tomate tem 25 minutos ainda. Cana de açúcar tem 27. Ok. Vamos nessa, né? Pior que eles estão dando respawn, cara. E como é que nós faz? Será que eu acerto na jaca? Toma! Vem tranquilo, vem tranquilo. Errou. Toma. Deixa eu correr um pouquinho pra cá. Rosário, aguenta aí. O jogo tá um pouquinho escuro aqui. Mas é a noite, né, mano? Tem que ter um pouquinho de paciência. Pelo menos dá pra gente enxergar, né, cara? Ao contrário de... Sai, sai, sai. Primeira coisa que eu vou melhorar vai ser a velocidade do movimento do personagem, cara. Aí, errou. Aí! Errou. Beleza. Cogumelo. Restaura 5 saciedades e hidratação em 5 segundos. Tá bom, né? Tá? Eu nem tô observando quanto que tá dando desespero por causa da morte desse maluco, velho. Pra saber... Nossa, você tá dando respawn aos caras, pô. Eu vi até um rastejante ali, velho. O que que é aquilo ali, mano? Buscador da foice. Ele tá trabalhando, né? Vadiu. Vadiu da foice. Ei! Que isso? O que é isso, maluco? Nossa, vai dar... Vai dar não, vai dar não. O que é que tá pra ela? Corre, 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 corre. Que miséria é isso, bicho? Dá não, fio. É o HP do maluco, velho. Sai, 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 sai. Vou morrer. Vou embora, vou embora, vou embora. Vou embora. Deixa eu ver se eu... Despisto ele. Você tá louco, velho. Tá me seguindo ainda? Não quero nem saber. Vambora, vambora. Dá não, fio. Tem que ter alguma arma de fogo ali, mano. Alguma coisa assim. Que, por exemplo, já nem dá pra gente ficar... Tipo... Ah, vou subir em tal canto aqui. Porque ele sobe também. Ele pula. Aí me quebrou na emenda, né? Pô, seria interessante se o jogo mostrasse a nossa bandeira na bússola, né, cara? Seria interessante. Tá, a gente tá no nível 12 aqui. Vamos ter que explorar nós, cara. Talvez... Eu tenho que testar, cara. Talvez o tiro dessa pistola seja interessante. O dano. Eu vou pegar ela aqui. Porque assim, como esse sal não é algo que a gente tá encontrando com muita facilidade. Não que eu saiba, pelo menos. Talvez... O dano dela seja bacana, né? Talvez. Ah, ele faz de 5 em 5, pô. Pô, atendeu, atendeu. É, pepita de sal inorgânico. Tem que ver como que a gente consegue isso, cara. Tá, vamos voltar um pouco aqui pras missões, né? Ah, módulo de equipamento. Absorção de choque. Absorção de choque. Faça bandagem simples. Par de pedra. E coletar óleo cru. Ok. Vamos lá, né? Primeiro, eu vou tentar colocar esse portão longe. Porque, pelo que eu vi, ele tá bugado. Espero que já tenham consertado isso, né? Vamos ver. Pronto. Eu vou colocar esse portão aqui. Se precisar, eu tiro depois. É, eu vi que ele tava bugando. Será que consertaram? Bom, qualquer coisa eu destruo ele. Caraca, olha o tamanho do bagulho, velho. Qualquer coisa eu destruo ele depois. Tá. Próxima coisa. Módulo de absorção de choque. É o da bota, eu acho, né? É isso aí. Pronto. Caraca, é fibra pra caramba. Faz aí quatro fitinhas. Ó, pega aí a fitinha. Show de bola. Agora, cria aí nossa botinha. Show. Equipar. Fazer uma bandagem simples. Bandagem simples. Isso é na mão, né? Bandagem simples. Precisa de fita. Ok. Mugo de planta pode ser transformado. Como foi que eu peguei isso mesmo, cara? Mugo de planta. Foi das fibras? É. É da... Hum, talvez se usar a foice venha mais, hein? Pode ser. De repente, né? E se eu bater nas coisas? Não, não faz nada. Tá. Deixa eu pegar. Pode ser que venha mugo de planta com mais frequência, né? Uma foicezinha, bora ver. Não é, mesma coisa. Mesma coisa. Tô curioso pra saber a utilidade dessa foice, cara. Talvez seja pra, sei lá, se tu plantar trigo... Tô chutando, tá? Ou se pegue mais, talvez. Não sei. Porque geralmente essas foices aqui, nos jogos, elas... Elas servem pra você pegar mais recursos do que quando você pega com a mão, né? Pelo menos no Ark é assim. Acho que no Conan também. Pronto. Vamos equipar o módulo aqui da botinha. Cara, a impressão minha é o mesmo íconezinho do Seven Days. Parece, né? Não sei se é. Clica aí. Bota lá. Show. Pronto. A fitinha tá na mão. Faz aí uma bandagem. É... Eu não sei se eu tô... Pode ser que eu esteja enganado. Mas me parece que nosso bar de HP aumentou conforme a gente botou a armadura, não foi? Não. Impressão. Bora ver. Estamos no nível 12 aqui. Bora ver se tem tecnologia pra gente. Arma... Ponho ergonômico. Reduz em 20% a resistência perdida. Usar ferramenta. Só pode ser equipado com ferramenta corpo a corpo. Ok. Martelo de madeira. O martelo de madeira usado pra reparar estruturas. Estruturas com durabilidade superior a 95% que estejam sendo atacados não podem ser reparados. Ok. Estúdio bem. Estruturas. Que que é isso aqui, campeão? Tocha de parede. Tabuleto. Uma placa de sinalização que pode ser usada pra escrever mensagens. Bolo de armazenamento médio. Ok. Veículos. Nada. No 16 ainda. Forro térmico. Ah, isso aqui a gente não tinha desbloqueado ainda. Suprimentos. Bancada médica. Bandagem quente e pomada de queimadura. É no 14. Isso aqui. Mesa de moagem. Tá. Farinha de osso. A gente vai usar pra fazer fertilizante. Pra as plantas. Que que é isso? Coletor de chuva. Boa, garoto. Tá. Tá. Vocês sabem como que a gente faz pra aumentar o... A área aqui da... Da claim, cara? Custo de reparo semanal. Ó, ele tá aumentando aqui, ó. Será reparado a cada hora. Desde que tenha isso aqui, é? Eu não entendi isso. Eu vou colocar aqui por via das dúvidas, tá? Era pra ele tá contando aqui, né? Ué, eu não entendi. É porque eu não coloquei tudo ainda. Deixa eu colocar logo tudo pra ver, vai. É, coloquei tudo aqui. Não contou não, cara. Ah, tá. Tem que submeter recurso. Ok. Duração da auto-reparação. Ou seja, eu acredito que... Se a nossa base sofrer algum ataque... Ou decay. Pode ser que seja o decay. Isso daqui, né? A gente coloca isso aqui. E ele vai reparando automaticamente... Porra, durante esse tempo aqui. Eu acho que é isso, tá? Não sei. Não sabam. Tá, já tamo com fome de... Cara, a barra tá caindo muito rápido, brozada. Eu vou configurar isso. Eu acho que tem. Se tiver como, eu vou mexer nisso, tá? Porque eu não gosto de jogo em que eu tenho que ficar 50% ou mais do tempo correndo atrás de comida, não, cara. Senão a gente não tem... Tem tempo pra explorar. Ah, é fácil conseguir comida? Peixe, tem um monte de peixe aí? É fácil, sim. Mas tem o tempo de você vir aqui pegar. Tem o tempo de você assar. Tem tudo isso. Aí não sobra tempo pra você tá explorando, não. Eu não gosto. Bora, faz tudo aí. Faz logo tudo aí, vai. Se bem que não é uma boa, não. Ih, dei molinho. Não era pra eu ter... Os peixes que estavam aqui tinham 5 minutos. Eu peguei os peixes que estavam novinhos e joguei pra ali. Parabéns, cara. Eu tô curioso pra saber a questão do lacai. Eu vou tentar trazer um cara pra cá. Vamos ver como é que vai funcionar isso, né? Eu não vi vídeo, não vi dica, nem nada, tá? Eu vou... Porque ele aparece ali um simbolozinho de corrente, eu acho. Se eu não vi, é errado, tá? Aí eu acho que a gente consegue laçar ele, alguma coisa assim. Bora ver, né? Tá, é o seguinte. Vamos voltar pra lá. Pros malucos lá de novo. E vamos ver. Que a gente consegue... Os malucos lá, né? Travante. Ó. Bonitona, mano. Cara. Ó a animaçãozinha. Caraca. Soca, soca aí, ó. Hahaha. Da hora, cara. Bacana, bacana. Eu nem vi qual o dano que ela causa. Deixa eu dar uma olhada. Ela mostra aqui. Dano de 75 e o arco. 20. É, bastante diferença, né? É bem melhor que o arco. É, só que ela é bem mais lenta. A taxa de tiro do arco é muito mais rápido. Tá. Bora ver. Talvez o inimigo, uns dois ou três tiros, aquilo ali, a gente consiga matar ele. Bora ver. Tô falando daquele inimigo padrão. Não aquele rastejante, né? Rastejante, ele tem bem mais HP. Se tá doido. Hum, interessante. Tem um slot aqui. Isso é uma lanterna? Seria bom, né? Lanterninha no arco, mas acho que não é não. É só o símbolo de modificação. É, deixa eu reparar algumas coisas aqui. Pior que eu não... Ah, ele mostra aqui. O que é que precisa pra reparar? Seria bom se ele mostrasse... Deixa eu ver aqui. Reparar. Ah, usou... Isso aqui não foi? Não. O que é aquele que ele usou? Ah, não reparou muito não, hein? O que é isso? Materiais... Ah, tá. Oxe, eu quero um item. Talvez seja lingote de ferro, alguma coisa assim. Eu queria matar aquele rastejante pra gente ver quanto que ele vai dar de loot do livrinho, né? Seria bom. Olha lá. Lazarentinho. Deixa eu ver, já deu respawn isso aqui? Vamos testar, né? Não, é realmente, acho que só dá respawn quando tu sai do jogo e entra de novo, eu acho. Ah, eu não tenho muita queda não, a flecha não, hein? Tome. Vem cá, chega. Vamos testar, brozada. Ah, corre. Sacanagem, cara. Sacanagem, 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 sacanagem. Ele não corre não enquanto tá recarregando, não. Vou morrer. Ah, corre na hora que eu atirei, velho. Que sacanagem, mano. Ué, mas eu ainda tô spawnando no local da morte, hein? Ué, sério, mano? Ué, ele fala que esse é o benefício de você ter aquela proteção, né? Não entendi. Pô, sacanagem, velho. Cadê tu, Lazarento? Eu quero testar, mano. Pior que agora eu tô com a metade do HP, né? Vou usar uma bandazinha aí. Eu acho que um socão só ele me mata. Cara, e olha que eu tô de armadura, pô. Cê tá doida. Ué, cadê a galerinha? Fecha, dá pra fechar? Ah, qual é, cara? Deixa eu fechar aqui pra eu saquear com... Saquear o quê? Que não tem nada pra saquear? Tompero. Olha aí, trigo, viu só? Eu acho que a gente vai usar a coisa pro... A foice pra isso. Vamos dar uma olhada nesse aqui. Eu acho que os caras foram se embora mesmo, né? Ah, borracha. Ok. É pro pai. Tá. Aproveitar que o menino maluquinho não tá aqui. Olá. Ah, lasqueira. Nossa, velho do céu. Como eu tô ruim de mira. Não. Nossa, não dá nem tentar trocar a arma, cara. Cara, tá exagerado, mano. O dano dos caras. Vou ver se tem como reconfigurar isso também. Tá demais, pô. Cê tá doido. Oxi. Tá maluco? Eu tô de armadura. A mulher tá sem nada. Tudo bem que eu nem cheguei nem a atirar, nem a acertar o tiro nela. É, tá estranho, cara. Esse dele tá respawnando no local onde morre. Assim, não que seja ruim, né? Isso é bom. Muito bom. Mas digo assim, cadê a utilidade da cama, tá ligado? Não tem. Eu tô mesmo vendo. Eu vou gastar as munição tudinha. Mas eu não acerto o primeiro tiro. Eu já tô vendo. Ó, a parte eletrônica. Ok. Isso aqui não pega. Cadê tu, Lazarita? Bora na outra ali. Eu vou pegar essas canas. A cana estraga? Estraga também. Vou pegar tudinho porque eu sou desse. A gente... A gente... Derrota o inimigo. É pelo bucho. Deixa eles com fome, tá ligado? Tratou abandonar. Ih, dá pra usar isso? 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 Dá pra usar? Eu, hein? Tá, vamos subir. Vamos subir. Tem alguém aqui? Não. Ah, acho que vai ter nada aqui não, hein? Tem não. Opa. Uma caixinha, né? Outra picareta de ferro. Tá bom. Caraca! Vocês viram tanto de fita adesiva? Aí sim, hein? Tem que andar com fita adesiva pra ter um monte de bandagem, cara. Ah, eu vou ver se vai aparecer. Eu vou vir pra cá de novo. Vou ver se o maluco aparece. Eu quero tentar, Marosalho. Aí, apareceu. Não, cara. Pelo amor de Deus, Caio. Não. Troca de arma. Corre, corre, corre. Não recarreca agora, não. Não, 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 não. Eu não vou acertar o primeiro tiro, bicho. Não é possível, cara. Vou morrer. Não é possível. Eu quero ver o quanto de dano eu causo nos caras. Eu não acerto o primeiro tiro, velho. Ah, não é possível. Não pegou. Não tá nem me vendo. Ué. Ué, vai. Carrega, desgraça. Tu, ou tu... Oxe, tu tem 80 anos, ô miséria. Lascou-se agora, parceiro. Oxe, compensa não, meu patrão. Compensa não, compensa não, compensa não. De jeito maneira, cê tá maluco. Talvez tenha talento, né, cara? Que você aumente a... Ah, mano, eu quero tentar, velho. Talvez tenha talento que você aumente, né? Aí, corre, 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 corre. Que você aumente a... A questão das armas e tudo mais, né? Quanto de dano que você causa e tal. Cara, me incomoda bastante a velocidade que esse maluco anda, cara. Morri. Eu sei, eu sei... Quer dizer, eu sei, não sei não. Eu procurei e não vi, na verdade. Disseram nos comentários que... Ou a gente consegue aumentar a velocidade que ele anda, né? Que ele corre. Ah, cê tá de sacanagem comigo. Pronto, beleza. Ah, corre, morri. Dá não, fi. Cê tá maluco. Tá muito exagerado o dano, cara. Eu tô de armadura, pô. Beleza, armadura, velha de madeira. Ok. Morri. Isso, espanca o moribu. Passa mais flecha aí. Eu vou tentar. Vai nem saber. Tome, tô aqui. Volta aqui. Volte. Eu quero ver quanto de recursos você vai me dar, seu miséria. Corre. Vai morrer, morrer. Corra, meu filho. Vai, vai. Tem que pegar uma distânciazinha. Cara, vai demorar pra matar ele. Eu vou cortar aqui, brosada. 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 Porque senão, mano... Vai ser dois mil... Meio hora pra poder matar ele aqui. É. Já não sei pra onde o cara foi. Ele matou mais duas vezes aqui, brosada. E não sei pra onde ele foi. Porque do que a gente morre, a gente bota pra respawnar. Ele demora, fazer animação. E eu já perdi o cara de vista. É. Enfim. Cara, eu vou fazer umas configurações aqui de servidor, tá? Porque não tá dando não, brosada. Assim. Talvez dele, né? Quem é hardcore, que consiga jogar. Eu não curto. Sendo bem sincero. Eu não curto essa sensação de não progressão, sabe? Então, eu vou fazer umas configurações de servidor. Vou ver o que é que eu posso mexer direitinho. Porque... Um maluco desse, você... Sério. Foi muita flecha que eu gastei com ele, cara. É porque eu cortei aí. Vocês não viram, né? E o cara, tipo, com dois socos me mata. Eu tô com armadura, pô. Uma armadura. Ok, que é de madeira, né? Mas eu tô melhor do que os caras que tão peladão. Tá na cara, assim. Que o dano deles tá muito exagerado. Bom, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Que já deu o nosso tempo. Passou, na verdade. O vídeo ficou longaço. Espero que vocês tenham curtido. Quem puder curtir, comentar e compartilhar. Casite, vai agradecer demais, beleza? Então é isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. E fui!